Olá, boa noite! Hoje vamos falar aqui sobre suplementação vitamínica. Eu e a Fernanda Leonel, nutricionista aqui do Instituto Vila Mil, vamos falar sobre algumas vitaminas que não falamos na nossa última live e ela já está entrando aqui para falar conosco. Esse é um assunto que vocês pedem muito aqui nas nossas lives, né? Tem muitas dúvidas sobre as principais vitaminas que precisamos suplementar na gravidez. A gente às vezes fica na dúvida se é só ferro, se é ácido fólico, né? Vitamina D, vitamina B, o que que a gente precisa suplementar, quando que a gente vai suplementar essas vitaminas? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Fernanda. Bem-vinda. Aqui é a live. Obrigada, obrigada. Vamos falar hoje então de suplementação vitamínica, né? Vamos lá. E quais são as vitaminas que nós vamos falar hoje, Fernanda? Pois é. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre iodo, sobre vitamina D e sobre vitaminas do complexo B. A gente... Não sei nem se são tão, né, as mais famosas, digamos assim, mas com certeza vale falar um pouquinho sobre elas, né, Keisa? Essa questão do iodo, surge muita dúvida, porque muitas pessoas às vezes acham que... Primeiro o seguinte, o iodo ele já está na farinha que tem a suplementação de iodo? No sal. No sal. No sal. Na verdade, no Brasil é obrigatório, né, todo sal ser iodado. E é uma dúvida que é até comum, porque hoje a gente tem, já há algum tempo, na verdade, né, opções de sal. Antes a gente só pensava no sal, sal, sal refinado, sal que a gente, né, compra no supermercado, que é baratinho, a gente usa para poder temperar a comida. Mas há alguns anos a gente vem percebendo um aumento do interesse, né, por outros tipos de sal, sal, rosa, né? Isso. Então, a dúvida é, mas esse sal tem iodo, né? Como é que é? Qualquer sal, que tem o sal rosa do Himalaia, por exemplo, então é um sal importado, mas ele para ser comercializado no Brasil, ele tem que ser adicionado de iodo, a menos que essa pessoa traga, né, que alguém viajou e trouxe um sal, né, a pessoa mesmo fez a importação, trouxe lá na mala, aí ele não vai ser adicionado de iodo. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que boa parte desses sais, eles são naturalmente ricos em iodo, né? O sal, então, os sais que tem iodo são só os brasileiros. O sal que é iodado artificialmente é só, assim, né, que eu saiba, no Brasil é a legislação obriga. Assim como a gente tem obrigatoriedade de adição de alguns outros nutrientes, como na farinha de trigo, por exemplo, né, a farinha enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, isso é lei obrigatória. Tem. Tem. Pequenas quantidades, né? A gente sabe. Farinha de trigo. É obrigatório que ela seja enriquecida com ferro e ácido fólico. Então, isso no Brasil, né, a legislação obriga dessa forma. Tá, então, assim, a dúvida que vem surgindo é o seguinte, Fernanda. Antigamente, nós obstétricos, né, a gente não tinha essa visão de suplementar iodo, né? A gente achava que só o iodo que tinha no sal, né, a quantidade que a gente ingere por dia de sal, né, na nossa refeição aí, seja ela saudável ou não, ingerindo muito sal ou pouco sal, a gente achava que seria suficiente, né, pras tentantes, pras gestantes, pras puérperas. E aí, eu confesso que eu estudei tem um pouquinho de tempo, né, mas eu estudei alguns artigos mostrando alguns benefícios da suplementação de iodo, além do que já tem na alimentação das tentantes, das gestantes e das puérperas. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente isso, o que tem de estudo, o que tem de evidência? Tá, bom, o que a gente sabe hoje é que, primeiro, da importância do iodo, né, Kézia? Por que que o iodo é importante, afinal? A gente fala muito, como eu falei, sobre outros nutrientes, o iodo é muito pouco mencionado, de fato, a gente tem estudos que são relativamente recentes, né, enaltecendo, assim, a importância do iodo. Nós sabemos hoje que é um nutriente fundamental pra bom desenvolvimento cerebral desse bebê, pra cognição desse bebê, né, pra inteligência desse bebê e pra estruturação mesmo, né, muitas vezes do cérebro do bebê, às vezes numa fase ainda muito precoce da gestação, muito inicial da gestação. Ao longo de toda a gestação, ela é fundamental, tanto pra mãe quanto pro bebê, né, antes de pensar nessa importância pro bebê, eu falo que é sempre muito bom a gente pensar nisso pra mãe. E como a gente sabe, né, hoje o tema da live seria falar desses nutrientes pra fertilidade, né, na pré-concepção e na gestação também, a gente tem que lembrar que iodo é um nutriente fundamental pra bom funcionamento da tireoide. Então, quando no Brasil a legislação obrigou que fosse adicionado iodo no sal, é uma forma de evitar uma doença que era muito comum no Brasil, que era bóstio, endêmico, um hipotiroidismo muito severo, importante, enfim. Então, a gente sabe que iodo é fundamental pra regulação da função da glândula tireoide, que vai produzir vários hormônios que são fundamentais pra nós, né, pra nossa saúde, pro nosso bem-estar. E é uma regulação que a gente precisa fazer, homens, mulheres, todos. Inclusive, esse bebê ainda entra outro dependendo, a princípio, da função tireoideana da mãe, e depois desenvolvendo e evoluindo sua própria glândula tireoide, pra que ela possa funcionar bem também. E aí, vale lembrar que essa tireoide funcionando legal pra essa mulher, é importante também pra que eu tenha toda a cascata hormonal, que vai desencadear depois também nos processos de ovulação. Então, tem um impacto também muito importante pra fertilidade, né. Então, antes disso tudo, a gente tem que lembrar que começa lá atrás. E aí, né, vieram depois esses estudos, pensando de uma forma mais ampla e mais específica também pra saúde do feto, né. E é principalmente isso. A gente pensa muito, a gente vai falar hoje também sobre o Complexo B, e tem uma das vitaminas do Complexo B, que a gente sempre fala muito sobre ela, né, dando aqui um semi-spoiler, não vou falar qual é, mas que também tá muito associada com essa questão de desenvolvimento do cérebro do bebê, né. E o iodo, ele pode ser equiparado em importância, manter boas doses de iodo pra isso, né. Então, é importante a gente verificar isso mesmo antes da gestação, pra saúde da mãe, e pra garantir o bom desenvolvimento. Inclusive, a gente sabe que, como eu falei, né, tá associada a desenvolvimento fetal como um todo, eu posso, inclusive, evitar abortos, perdas gestacionais, quando eu tenho bons envios de iodo, quando eu tenho uma tireoide funcionando de forma adequada, né. Que é uma discussão, inclusive, bem recente, né. A gente pede no pré-gestacional, não é isso? Essa avaliação de droidiana também. Sim. Tá, mas aí onde é que entra a questão de suplementar iodo universalmente, né, porque a gente não suplementava. A gente confiava no sal. Desculpa, gente. A gente confiava no sal, e a partir de um dado momento, a gente parou de confiar no sal. É porque a gente tá ingerindo menos sal, que os estudos mostraram que a gente agora precisa suplementar, né. Antes fosse a gente estar ingerindo menos sal. As mulheres suplementam, tem melhores resultados, né. Tem estudos mostrando o QI, não é isso? Exatamente. Tem associação com o QI, com a inteligência mesmo desse bebê, com função psicomotora, né. Então, essa capacidade motora, às vezes, dessa criança lá no futuro, quando a gente sabe que isso foi bem feito, que tinha bons níveis durante a gestação. Então, é importante pensar nisso também. Mas por que da suplementação, né? Não, nós não estamos consumindo menos sal. Seria muito bom se a gente estivesse, porque aqui no Brasil, o Brasil é um dos campeões do consumo de sal, por consequência de sódio, que exige um certo cuidado também, quando a gente tem excesso do consumo de sódio. Na verdade, muito até pelo consumo de alimentos industrializados. Esse sódio, ele entra aí como um conservante ou para melhorar, digamos assim, né, eu não sei se é bem essa palavra ou não, mas o paladar de alguns alimentos. Então, ele entra aí na maioria absoluta dos produtos industrializados. A gente consome cada vez mais industrializados, no mundo todo, no Brasil também. Além disso, a gente sabe que o brasileiro, de modo geral, costuma temperar a comida usando sal em grande quantidade. Então, a gente deveria ficar aí, a maioria das pessoas, com menos de 2 gramas de sal por dia, até 2 gramas de sal por dia. Normalmente, a gente extrapola e muito isso aí. A questão é que, tem duas questões principais, na verdade. O iodo, ele é um nutriente que ele é volátil. Então, o sal, muitas vezes, que fica ali dentro do saleiro, dependendo do tempo que ele fica, porque vamos concordar que 1 kg de sal dura um bom tempo, mesmo a gente consumindo além do que deveria. Mas, né, na maioria dos lugares, esse sal, ele dura um bom tempo. E, às vezes, esse sal vai lá para o saleiro. E aí, eu vou usando esse sal do saleiro. E, dependendo de como ele fica, eu estou perdendo esse iodo aí, também, com o passar do tempo. Então, eu não consigo garantir que a quantidade de iodo desse sal é igual ao longo do tempo do mesmo dia que eu comprei, e que estava lá o pacotinho fechado. Então, uma das coisas que a gente poderia fazer é tentar conservar esse pacote fechado, por exemplo, em um lugar que ele não fique muito em contato com o ar, de uma forma muito fácil, muito importante, digamos assim. Mas, além disso, hoje a gente tem valores mais específicos do consumo de iodo, que não necessariamente seria suplementação. Mas, o consumo de iodo não tem um consenso, assim, do mundo inteiro. Mas, o brasileiro e o americano, por exemplo, eles são bem semelhantes. A gente conta aí com uma quantidade aproximada de 250 microgramas de iodo dia para a grávida, que seria muito importante. Normalmente, a suplementação que a gente faz, ela vai ficar aí entre 200, 150. Dificilmente a gente passa disso na suplementação. A nossa alimentação, né, então, tá, eu tenho sal que é enriquecido, mas onde eu encontro iodo na minha alimentação? É muito pobre. No Brasil, a nossa alimentação, ela costuma ser muito pobre em iodo. Porque eu encontro iodo, normalmente, em alimentos marinhos, digamos assim, principalmente crustáceos, frutos do mar, algas. A nossa alimentação, de modo geral, é muito pobre nisso, né. Então, é claro, quando a gente está conversando, com a paciente, quando a gente tem a oportunidade de fazer isso de forma direcionada, específica, né, eu consigo ainda mensurar como é que é a alimentação, e se eu tenho a chance de ter mais ou menos iodo aí, de acordo com o que essa pessoa consome, né, com o que ela come. Mas, por segurança, né, entendendo que normalmente a nossa alimentação é pobre em iodo, a gente vai suplementar. Ok. Então, na verdade, praticamente, todas as mulheres vão acabar suplementando iodo, né. Praticamente todas. A gente tem também uma ressalva, que é com as mulheres que estão em uso de medicamentos. Isso. Para, né, controle de alterações estereoidianas. Então, aí a gente avalia caso a caso. Ou a gente vai fazer uma suplementação menor, ou em alguns casos a gente nem vai suplementar. Porque, né, entendendo que o iodo, ele pode fazer essa regulação também, né, ele estimula essa regulação estereoidiana, então eu tenho que tomar cuidado e entender. Muitas vezes na gestação, né, a gente tem alterações frequentes de dose de uso do medicamento, enfim. Então, isso tudo tem que ser avaliado de forma mais específica. Chora. Então, agora, vamos caminhar. Depois do iodo, a gente tem quem mais aí para hoje? Então, hoje temos complexo B e vitamina D. O que vamos falar agora? Vamos para a vitamina D agora. A vitamina D também dá pano para a manga. Gente, meu marido falou recentemente para mim o seguinte. Ele foi um endocrinologista. Eu também tinha ido. Minha vitamina D estava baixa. Eu estava tomando reposição de vitamina D. E aí o Arthur também foi. A dele também deu baixa. Ele falou assim, o que é? Eu acho que esse negócio de vitamina D aí é uma epidemia, né? Eu acho que todo mundo tem vitamina D baixa. Então, eu acho que no fim, a vitamina D normal é baixa mesmo, né? Melhor ninguém tomar esse negócio. Porque está errado esse negócio. Todo mundo tem que tomar vitamina D? O que é isso? E aí eu falei, Arthur, olha só. Para a gente ter uma vitamina, para a gente repor e a gente ter vitamina D normal, a gente tem que tomar 15 minutos de sol pelado, ou praticamente assim, de sunga, entre 10 da manhã e 2 da tarde. Todos os dias. Você vai fazer isso, Arthur? Todos os dias, tomar sol, ficar de sunga 15 minutos no sol? Você vai? Não. Então, sua vitamina D vai estar baixa e tomar vitamina D. Ah, mas eu vou comer peixe, mas eu vou comer... Não, não vai. O que você come não consegue repor. É sol. A gente não toma sol. Nós somos inimigos dos dermatologistas, né? Eu falo que o dermatologista odeia nutricionista. Porque é isso. Para a gente conseguir uma vitamina D boa, você tem que tomar sol no período mais quente do dia, de 10 às 4, com uma área grande do corpo exposta. Exatamente isso que você falou. Então, não vale só, ah, mas eu faço uma caminhada e tomo sol no braço. Provavelmente não vai adiantar. A gente percebe, por exemplo, nas nossas pacientes lá na vila, melhora dos índices de vitamina D de uma forma, às vezes, né? Que até assusta essa pessoa, quando ela vai para a praia, e aí por um descuido, que se passa protetor também não adianta. E aí por um descuido, ela passa, ela toma sol, né? Por um tempo maior, ela fica realmente com uma área grande exposta. Aí a gente vai fazer um exame e aí, olha, melhorou. O que aconteceu que melhorou? Finalmente melhorou, né? Nunca tive uma vitamina D tão boa. É isso. Mas aí não adianta. Você vai ter vitamina D boa e ter forte envelhecimento, né? Ou você vai ter câncer de pele, ou você vai ter envelhecimento de pele, né? Assim, você não tem um câncer, mas você vai fazer uma pele horrorosa depois, entendeu? Envelhecer. Então, não adianta, gente. Infelizmente, o sol não tapa peixe. O sol não tapa a vitamina D, entendeu? Não tem jeito, assim. A vitamina D, agora, a gente consegue nas cápsulas. Tá difícil. Porque na alimentação... A gente destruiu a nossa camada de ozônio. Então, o sol que a gente tem aí, não dá pra gente. É o sol que a gente tem aí, estrega a nossa pele. A gente destruiu o nosso sol. A gente destruiu o que a gente tem aí de sol. Então, é isso. Você pode tomar sol, mas você vai ficar com a pele envelhecida. Entendeu? Então, não dá pra manter isso o ano todo, né? Que a gente sabe que é uma situação que ela é pontual aí, enfim. E acontece, né? Não, eu até vejo pessoas... Até tem, de vez em quando, eu pego um outro paciente com vitamina D boa, assim. Tem, a gente pega, às vezes, né, Fê? Mas eu não sei a sensação que eu tenho. Que talvez a maioria das pessoas, ou metade das pessoas, acaba tendo a vitamina D baixa, assim. É. Abaixo das recomendações, assim. E aí, na gravidez, ninguém quer brincar com isso, né? Por que ninguém quer brincar? Fala aí. O que é a importância da vitamina D na gravidez, Fê? Pois é. Vitamina D, a gente fala... Tem gente que fala que até é hormônio D, né? Porque a vitamina D, ela é tudo e mais um tanto. E até, na verdade, tem essa história, né? De que, ai, meu Deus, todo mundo agora é deficiente de vitamina D. Ou então, não é possível ter um complô da indústria farmacêutica. Porque todo mundo tem que suplementar a vitamina D. A verdade é que a gente, hoje, tem estudos, né? Porque em nutrição, tudo é assim, né, Kezia? Na verdade, na ciência, como toda medicina, na nutrição, os estudos vão evoluindo, vão saindo. E aí, a gente vai descobrindo coisas novas. E nutrição, especificamente, é uma ciência relativamente nova, né? Então, tudo que a gente pensa em associar para a nossa saúde com nutrientes, vitaminas, minerais e tal, é recente. E os estudos com a vitamina D não são diferentes disso. Muitas vezes, a gente tem lá um padrão laboratorial, né? Vitamina D acima de 20 é boa. E aí, o paciente vai lá, às vezes, não sabendo, né? Achando que tá boa. Fala, que boa, tá 22, minha vitamina D. Eu falo, ih, então, temos que suplementar, porque ela tá baixa. Mas baixa? Como assim? Não tá baixa? Então, temos que suplementar, porque atualmente, a gente sabe que 20... Tá muito longe de ser uma vitamina boa para uma tentante, né? Uma futura grávida ou uma grávida. E isso por quê? A gente sabe que vitamina D impacta, muitas vezes. Pensando só no bebê, a princípio, né? Vamos de trás para frente agora. Crescimento do bebê. Eu posso evitar a restrição de crescimento intrauterino, inclusive, se eu tiver bons níveis de vitamina D. É uma das formas, claro, a gente sabe que é complexo, tem muitas coisas associadas, mas é um dos nutrientes que tá muito envolvido nisso aí. Eu posso melhorar a imunidade desse bebê, então, né? E dessa criança, no futuro, ainda intraútero, eu faço isso, eu consigo ter um manejo interessante disso também. Alguns estudos mostram, né? No futuro, eu posso ter menos alergias, enfim, uma série de associações interessantes que a gente tem aí. Eu melhoro o potencial de crescimento dessa criança, não só ainda intraútero, como eu falei, da restrição de crescimento, mas ao longo da vida, quando eu tenho aí essa vitamina D de forma adequada. O que mais? Deixa eu ver aqui a minha cola para ver o que eu tô esquecendo de falar especificamente do bebê. Bom, a gente sabe que, né, tem para a saúde como um todo, imunidade como um todo, e regulação de vários sistemas, né, desse bebê, porque a vitamina D tá envolvida nisso tudo. Então, pensando também na mãe, hoje eu ainda tive a sorte, eu tava terminando um trabalho, eu subi um negócio no Instagram, entrei e caí numa live maravilhosa, não tão maravilhosa quanto a nossa, mas maravilhosa também, da doutora Bruna Pitaluga e do doutor André Vinícius. Maravilhosa. E aí eles falando sobre a importância da vitamina D, inclusive, como precursor de progesterone. Então, pensando o quê? Eu preciso de excelentes níveis de progesterone durante a gestação, né, é uma preocupação em algumas situações, inclusive, né, mais específicas, às vezes a mulher tem que fazer uso de progesterone. Se eu tenho uma vitamina D baixa, é mais difícil que ela produza de forma, né, endógena, que ela mesma produza a progesterone em níveis adequados, inclusive, né. E pensando também na imunidade da mãe, a gente sabe que a imunidade na gestação é muito específica, então bons níveis de vitamina D ajudam também na manutenção da imunidade, contribuem para evitar episódios de diabetes gestacional, tem associação também com menor ocorrência de vaginose, infecção urinária, tem muita coisa legal de vitamina D. Então, realmente, não... Tá falando aí, Fih, eu tô pensando umas coisas aqui na minha cachola, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, gente, por que será que é tão diferente, assim, o acompanhamento que eu tenho hoje com minhas pacientes, que a gente vê ali de consultório particular, né, com o acompanhamento que eu tive tantos anos que eu trabalhei com pessoas de nível socioeconômico mais baixo, assim, e eu fico vendo assim, né, a suplementação que a gente faz, né, na rede pública é basicamente ferro, né, a gente faz ácido fólico no primeiro trimestre e ferro depois, né, e eu fico pensando que talvez as alimentações podem ser um pouco diferentes, mas talvez nem tanto, né, assim, claro, a alimentação é diferente, sim, e a suplementação, sabe, assim, eu acho que, claro, o nível social também é diferente, né, assim, mas a alimentação e a suplementação talvez seja a grande diferença, assim, em termos de exames, eu acho que pensando, assim, o que a gente faz como médico, né, o que eu fazia como médico das minhas pacientes num centro de saúde, por exemplo, e que eu faço hoje no consultório, talvez eu faça hoje mais exames, eu tenho mais coisas, mas acho que a grande diferença que a gente tem, assim, é essa questão da nutrição e da suplementação vitamínica. E eu falo assim, gente, eu não tenho, é muito raro eu ter uma infecção urinária, assim, uma plenifrite, eu acho que eu nunca internei uma paciente com plenifrite. Cândido de repetição, gente, aquelas coisas horrorosas, aquelas coisas mais raras, assim, da gente ver. Vaginose, essas coisas que você tá falando aí, eu tô assim, gente, realmente, né, hoje em dia é muito menos, né. Parto prematuro, claro, a gente tem alguns desafios, eu acho, assim, se eu tô pensando, a gente tem, acho, desafio intestino, eu acho que é um desafio nosso, que a gente luta muito ainda hoje, né. Mas, assim, o que eu vejo que a gente tem, a gente tem uma coisa diferenciada, sabe, Fê? Eu acho que, claro, em nível de saúde pública, a gente tem muitos desafios, né, e o que a saúde pública faz é atingir os principais focos ali, né, a anemia, né, o defeito neural. Mas o que a gente consegue fazer com a suplementação individualizada é muito fantástico, assim, o que a gente consegue ver, assim, de resultado individual, né, assim, de evitar, assim, a candidíase de repetição, de mulheres que tinham até infecção de repetição, que a gente consegue ver a mulher sem ter infecção a gravidez inteira. Né, coisas assim... Justamente, é isso mesmo. Eu acho, Cris, acredito muito, né, como você falou. A gente sabe que hoje na rede pública é garantindo a mulher o direito de fazer essa suplementação de ácido fólico e de Fê. Eu acho que a vitamina D, ela um dia ainda vai entrar. Porque, né, se a gente for pensar em nível de importância... As evidências estão aumentando muito da vitamina D. Muito, muito. O cálcio, por exemplo, em São Paulo, a prefeitura já está dando cálcio. Cálcio já entrou em São Paulo. E vitamina A tem alguns países do Nordeste, sabe, que são endêmicos, assim. Isso, tem regiões que estão no Nordeste, em São Paulo, e algumas em Minas também. São poucas, mas são específicas e são importantes, então já é feito, né. Mas a vitamina D é isso. Eu acho que a questão do cálcio, ela ainda é discutível. Porque a gente ainda tem como ter fontes alimentares, né, de forma razoável. Mas vitamina D é isso. Não tem fonte alimentar de vitamina D. Que é isso, Fê? Não tem? Tem. Vamos lá. Temos. Alimentos de origem animal, ovos, tal. É caro, né, assim? É muito pouco. É muito pouco. Não tem como você consumir vitamina D. Praticamente possível, diariamente? Não tem como. Não, não tem como. As quantidades são muito pequenas nos alimentos. Então a gente não consegue fechar essa necessidade com alimentação. Então quais são as alternativas? Sol, que é, né, como a gente acabou de discutir aqui. Tem como tomar sol. E na gravidez tem o melasma, né? Tem melasma ainda, né. O melasma é uma condição, a gente sabe que é muito comum, até certo ponto, e eu tenho estudado sobre isso com mais afinco, porque eu vi algumas coisas sobre melasma relacionado, né, como a gente poder tentar reduzir a incidência de melasma quando eu conseguir equilibrar melhor processos oxidativos dessa mulher. Então quando eu tenho um estresse oxidativo aumentado, pode ser que eu tenha uma incidência maior de melasma. É claro que também tem outras coisas associadas aí, mas é interessante, então é uma coisa pra gente estudar mais, quem sabe. Depois que eu estiver mais afiada, a gente pode conversar melhor sobre isso também. Mas, não dá, realmente não dá pra tomar sol. Então eu brinco, né, que tem duas suplementações e uma que a gente tem que usar a vida inteira. A gente vai acompanhando, mudando as doses de acordo com a necessidade, né, de acordo com o que os exames nos dizem, principalmente, é sempre importantíssimo manter essa avaliação periódica. É, uma delas é vitamina D, sem dúvida nenhuma. Então, difícil a gente ficar sem a suplementação mesmo. Sim. E agora vamos para o complexo B, as que eu mais sei, assim, né, é a peridoxina, que é bom para o enjoo. Isso mesmo. E a B6, B6 é peridoxina, né? B6 é peridoxina, isso. E o A6 é peridoxina, que é B o quê? 9. As folhas menores. Que eu tenho, assim, uma intimidade maiorzinha. E a B12, que eu não sei para o que serve, não. Mas eu sei que vem que é importante. Essas três Bs aí, que eu mais ou menos, assim, sei, assim, que são boas, assim, sabe? Mas eu sei que é um tanto de B aí que tem. Então, dá uma aula de B para nós aí, Fê. B1, B2, B3, B6, B5, B7. É a turma do B toda, é uma loucura. E é por isso, é complexo B, porque é complexo, é muita coisa. É complexo, é muito complexo. É complexo. E porque elas andam juntas mesmo, né? A paciente que eu pergunto para mim, assim, ai, Kese, pois é, mas aí eu fiquei sabendo, né, que o ácido fólico não tem mais que parar com 12 semanas. Falei, pois é, menina, eu também estou sabendo dessa moda aí. Fiquei sabendo recentemente que não para, mas não está usando mais para o ácido fólico, não. Está usando, continuar, né? Porque você sabe, né? Esse ácido fólico pode descobrir aí que é a vitamina B. E aí, né, ela é usada para um tanto de processos aí na célula. Então, é bom você continuar usando aí, sabe? Mas aí, conversa com a Fê, que ela vai ver se vai precisar suplementar, ou se só na sua alimentação vai estar suficiente. Então, dá uma conversada aí, porque eu não sei como é que suplementa isso daí, não. Então, até agora, se todo mundo vai continuar usando o metifolato, ou como é que é isso. Eu não sei até hoje como é que está isso aí. Na verdade, pois é, na verdade eu acho que isso é mais uma confusão, ou não sei, né? Porque eu não sei como que está hoje no sistema público de saúde aqui no Brasil. Mas a recomendação é, de fato, que a gente use ácido fólico, folato, né? Porque o folato, que é a vitamina B9, tem diferentes formas de apresentação. Uma delas é o ácido fólico. E aí, a gente vai explicar um pouco mais em respeito disso também, né? Que também é um outro ponto que gera confusão. Mas é importante que a gente faça suplementação do folato ao longo de toda a gestação. E o que acontece muitas vezes é que muitos profissionais, né? Porque é isso, quando a mulher é engravida, normalmente, o primeiro profissional de saúde que ela vai visitar é o médico, o ginecologista obstetra dela, né? Tem umas pacientes minhas aí que vão na Fernanda primeiro. Pior que tem. Tem uns pacientes que mandam pra mim o teste. Coisa feia do meu lado, coisa feia. Tem uns que vão no Norton primeiro. Tem uns que vão no Norton. Fernanda primeiro, depois que vem mim, entendeu? Fernanda está feia. Dá a notícia primeiro pra mim. Fernanda, eu estou grávida. Mas é isso. Fernanda me conta, a Fernanda está grávida. Oi? Ah, ela está. Está bom, né? Marca lá com a Kézia. Ela está te esperando. Vai lá. Tipo assim, né? Mas o que acontece é que a gente sabe que o ideal é a gente ter bons níveis de folato antes da gestação. No primeiro trimestre, que é quando a maioria das vezes, né? O profissional. Se essa mulher não estava em acompanhamento antes e descobriu a gestação. Ela vai ao médico, né? Um ginecologista obstetra. E aí, o que é feito? Você precisa usar folato. Um ácido fólico, um metilfolato. Vamos explicar isso melhor. Mas tem que usar. Até quando? Até 12 semanas, até 3 meses de gestação. E depois? Depois, provavelmente, você vai usar, né? Isso assim, na conduta médica. Um polivitamínico. Só que é um polivitamínico específico para grávidas. E esse polivitamínico específico para grávidas tem o quê? Ácido fólico, ou metilfolato. Ele tem folato. Então, você continua usando ele ao longo de toda a gestação. E pronto. É assim que funciona. Isso que eu falei. Não sei, né? Na rede pública, como que isso funciona hoje. Mas, de modo geral, a paciente que ela está fazendo acompanhamento, né? Particular, o médico especificamente, ele vai fazer essa recomendação. Então, é recomendado o uso durante toda a gestação. E isso por quê? De fato, é um dos nutrientes mais importantes que a gente tem para o desenvolvimento fetal. Eu falo que não só a vitamina B9, né? O ácido fólico. Mas outras tantas vitaminas do complexo B. Inclusive, uma das que aqui é a C2, B12. Mas também B2. Também o B6, inclusive, participa disso também, né? Tem essa questão de jovem. A gente pode falar mais sobre isso. Mas B6, B2, B12, B9 são vitaminas do complexo B importantíssimas para garantir a replicação celular. Então, eu falo isso muito com as minhas pacientes. O exemplo que eu dou, o lembrete que eu faço é o seguinte. Eu tenho aí um óvulo e um espermatozóide. Eles se juntaram. E aí eles começaram a multiplicar, multiplicar, multiplicar. E aí, nove meses depois, mais ou menos, quarenta semanas depois, eu tenho um bebê de três quilos e tanto. Com olhos, boca, nariz, intestino, fígado, coração, pulmão, tudo. Cabelo, né? E aí? Olha o nível de replicação celular. Quantas multiplicações a gente fez aí. O nível de especificidade, né? Que eu tenho aí para poder ter uma célula que vai ser um cabelo, ter uma célula que vai ser um dente, ter uma célula que vai ser uma célula do pulmão, uma célula cardíaca. É uma loucura. E para isso, eu preciso dessas vitaminas aí também, porque elas participam desse processo de replicação. Elas participam do processo de replicação do DNA. Então, para as características e para eu conseguir fazer isso, né? Tudo, essa orquestra toda de forma excelente ao longo de toda a gestação, é fundamental. Então, isso justifica, né? Porque a gente mantém isso ao longo de toda a gestação, porque é um nutriente tão importante. Agora, voltando. Lá no início, né? Antes da gestação e no início da gestação. Antes da gestação, a gente sabe que principalmente a vitamina B9, o ácido fólico, que a gente falou, folato, ele está associado, inclusive, à melhora do padrão ovulatório da mulher. Então, para essa mulher ovular, a vitamina B9, ela participa também da maturação, né? Porque a mulher já nasce com todos os óvulos dela e vai perdendo eles ao longo da vida, né? Felizmente ou não, a gente vai perdendo eles ao longo da vida. E aí, para ele, né? Esse óvulo que está lá, ele se desenvolver e ele ser liberado, no momento certo lá da ovulação, um dos nutrientes mais importantes é, de fato, o ácido fólico, folato. Então, ele tem que estar em bons níveis também para esse processo acontecer de forma excelente. E aí, lá no início da gestação, às vezes, antes da mulher saber que está grávida, é quando é um dos pontos mais importantes, às vezes, que vai determinar, de fato, a saúde desse bebê, né? Muitas vezes, e o bom desenvolvimento. Que é fazer, né? A construção adequada aí do tubo neural, que é a estrutura que vai dar origem, depois, ao cérebro desse bebê e a medula espinhal desse bebê. Então, preciso disso em níveis excelentes. A gente sabe que, atualmente, as recomendações são diferentes do que eram no passado, justamente porque estudamos mais e entendemos, hoje, que os níveis, eles podem ser menores do que eram no passado. Antes, era em torno de 5 miligramas, né? Hoje, a gente fica em torno de 400 microgramas. Então, a maioria das mulheres fazendo essa suplementação aí vai conseguir garantir essa necessidade. Em algumas outras situações específicas, tem que ser avaliado, né? Também, na história clínica dessa mulher, outras gestações, enfim. Aí, a gente pode ter a necessidade de usar doses mais altas um pouco aí. E B2? Então, B2, ela participa também desse processo todo aí, né? Da cascata toda. Dessa cascata aí toda, é importantíssimo. Então, elas funcionam meio orquestradas, né? Às vezes, é o ciclo da metilação que a gente fala. Então, a gente vê lá no ciclo, tem a parte da B9, que ela entra... Se ela entrar como ácido fólico, ela precisa ser convertida em metilfolato, né? Que é a outra forma dela ativa. Hoje, a gente já tem suplementos com essa forma ativa, inclusive. Que é o que a gente vem recomendando, né? De uma forma mais moderna para a maioria das mulheres. Porque nós sabemos, segundo os estudos mais atuais, de novo. Que pelo menos 30% das mulheres não vai fazer essa conversão do ácido fólico em metilfolato de forma excelente, de forma adequada. Então, é mais interessante quando a gente usa já a forma ativa, né? E aí, nesse ciclo, eu tenho também... Entra também B2, que ela precisa estar em ótimos níveis. Entra também B12 e B6. E a B12 e a B6, principalmente, a gente sabe que elas têm outras funções interessantes aí, né? Então, como você mesmo falou, a B6, às vezes, ela é muito amiga das mulheres que estão aí no primeiro trimestre da estação sofrendo muito com náusea e enjôo. Então, a gente sabe que, inclusive, tem medicamentos que têm piridoxina em níveis mais altos, em doses medicamentosas mesmo, para a gente poder contribuir para controle de náusea e enjôo. E costuma ajudar bem, né? Então, pode ser bem interessante fazer o uso disso. A gente consegue, às vezes, com suplementação também em níveis maiores. Eu tenho uma fórmula meio mágica que eu gosto de passar também de piridoxina com gengibre. E gengibre, né? Para quem não sabe, nessa fase também pode ser usado. Pode ajudar no controle de náuseas e enjôo. É bem interessante. A gente pode associar com vitamina B6. Às vezes, é interessante fazer essa tentativa ainda antes de ir para os medicamentos, de fato. E até o Colégio Americano de Ginecologia Obstetrícia sugere isso. Para quem tem náusea e enjôo, às vezes, a gente verifica algumas questões específicas de alimentação, como é que está funcionando, faça algumas correções que podem ajudar. Depois, a gente fica aí no meio do caminho, né? Que é usar ativos de gengibre e vitamina B6. Depois, a gente caminha para os medicamentos. A gente tem tipos diferentes, né? Classes diferentes de medicamento também que podem ser usados na gestação. Muito bom. Agora, vamos abrir para perguntas. Alguém quer perguntar aí sobre as vitaminas, sobre as alimentações? Alguém está usando alguma vitamina aí? Quer perguntar? Enquanto você olha, eu vou falar da B12. Esqueci de falar da B12. A B12, gente, é importante demais também. Não só nesse ciclo aí que eu falei, mas é uma das vitaminas que pode estar associada a anemias. Então, quando eu tenho uma baixa de B12, eu posso ter uma anemia que é mais específica, né? Então, não é por deficiência de ferro, por deficiência de B12. Mas, do mesmo jeito, eu posso dar uma bagunçada lá no meu hemograma. E isso não é nada bom também durante a gestação, né? Então, é isso. A gente fica muito preocupado com ferro, sim. Ferro é um nutriente muito importante na gestação. Fica muito preocupado com o ácido fólico, sim. Mas, vitamina B12 também. A B12, ela está muito presente em alimentos de origem animal. Então, de modo geral, seria fácil até conseguir bons níveis. Mas, eu dependo de um estômago que me permita, e um intestino que me permita fazer excelente absorção dessa vitamina. E nem sempre a gente tem. Então, antigamente, a preocupação era com os veganos, os vegetarianos, né? Que era uma população de risco para ter deficiência de B12. Hoje, quando a gente vai avaliar, a maioria das pessoas tem uma B12 que não está lá essas coisas, sabe? Então, é importante, necessário mesmo, que a gente faça avaliação periódica. Olhe muito bem. Às vezes, mesmo quando a gente não... É muito bom pedir, né, uma avaliação de B12. Normalmente, eu peço para os meus pacientes. Mas, o hemograma, ele muitas vezes já nos diz. Então, às vezes, a gente bate o olho no hemograma, tem uma específica... Hum, está faltando a B12 aqui. Aí, a gente vai lá olhar a B12. Olha, não é que está faltando mesmo? Então, a gente só confere lá. Vamos fazer uma suplementação de B12 para poder melhorar isso aí. E evitar essa anemia específica também. Então, é importante para poder preservar a saúde da mãe do bebê na gestação. Tem duas perguntinhas aqui, Fê. A Samanta Neves perguntou o seguinte. Tem diferença entre a vitamina D em cápsula ou em gotas? Então, a gente tem algumas formas de apresentação da vitamina D, né, para a gente suplementar. A gente pode fazer comprimido, cápsulas, gotas para uso sublingual. Gotas que não sejam de uso sublingual, né, para a gente ingerir mesmo, deglutir, engolir. E intramuscular, né, Kézia? Que aí é de recomendação médica, exclusivamente. E que pode ser uma alternativa muito interessante em alguns casos, quando a gente, né, tem dificuldade realmente de fazer essa vitamina D elevar. Quando a gente tem dificuldade de fazer essa vitamina D subir? Quando eu tenho, às vezes, né, alguma alteração de absorção, mesmo no trato gastrointestinal. Quando eu tenho, então, seriam, né, duas populações mais específicas, a gente fala que são de risco aumentado para a deficiência de vitamina D. Mulheres de pele mais escura, de pele negra, porque, né, então, quando eu penso, a princípio, que eu preciso fazer, né, a vitamina D, a síntese, que seria pela absorção da pele. Então, provavelmente, essa é uma população que vai ter uma vitamina D já naturalmente mais baixa, porque a melanina é uma barreira de proteção. Então, eu não consigo fazer essa correção tão bem. Mas é isso que a gente já falou hoje, todo mundo está deficiente mesmo. E outras mulheres também que a gente tem que se preocupar nesse caso são as mulheres que estão em sobrepeso ou obesidade, principalmente, porque essa vitamina D fica retida no tecido adiposo, na gordura. E ela é uma vitamina que tem afinidade com gordura, a gente chama de lipossolúvel. Então, ela não vai estar circulante como a gente gostaria. E, às vezes, a gente tem uma dificuldade de fazer essa vitamina D em níveis melhores, né, nessas mulheres também, nessas pessoas, homens também podem ter essa deficiência, mas a gente está falando aqui, né, para grávidas, principalmente. Então, vale ter essa atenção. E aí, qual que eu acho que é a melhor forma de suplementar, né, a princípio? A gente fazer, então, gotas ou fazer cápsula gelatinosa. Porque lá dentro eu tenho essa vitamina D em um, o que a gente fala, um veículo oleoso. E aí, entendendo que é uma vitamina D que tem afinidade com gordura, eu estou facilitando a absorção quando eu opto, né, por essa forma mais oleosa dentro. Se você não conseguir, se você não encontra, é só a cápsula mesmo. A princípio, então, vamos de cápsula. E o que você vai fazer é tentar usar esse comprimido, aliás, desculpa. Sendo comprimido, a gente vai tentar usar esse comprimido junto com uma refeição mais rica em gordura. E aí eu consigo melhorar, provavelmente, né, a absorção dessa vitamina. Muito bom. A Fernanda Telles está perguntando o seguinte. Quero vitaminas pós-parida, usando tudo que a Nutri passou antes da gestação. Está maravilhosa, né? Eu falo que ela também, eu puxei a sardinha para o meu lado. Falei que ela teve um parto maravilhoso, porque ela estava em acompanhamento nutricional. A gente teve muitos partos maravilhosos, muitos pacientes, partos rápidos, recentemente. Falei, olha, estou fazendo fama agora. Meus pacientes com partos tranquilos, rápidos e fáceis. Muito bom. Vamos fazer. Manda o pós dela, tá? Combinado. Mais alguma pergunta aí? Bem, então, se lembrar de alguma pergunta, podem escrever aqui embaixo, essa live vai ficar salva aqui. E também no YouTube do Instituto Vila Amigo, onde estão todas as nossas lives. Agradeço demais a Fê. Quem não é de BH, gente, quiser consultar com a Fê, a Fê atende online. Não vai poder pesar e medir as gordurinhas de vocês. Mas você espera. Essa parte é, sinceramente, é o que eu falo com todos os meus pacientes. É a menos importante. É claro que é muito bom quando a gente faz esse acompanhamento também. Mas é a menos importante tanta coisa, né? Pra gente conversar, avaliar. Então, que bom termos essa possibilidade do outro. Tem gente de BH que consultou online, né, Fê? Tem muita gente de BH que consultou online. Hoje mesmo, tem um paciente que falou comigo, Ah, eu posso agendar online? Falei, pode. Claro, tô me olhando. É, pois é. Mas os meus pacientes de BH também sempre estão vindo, assim. Hoje atendi duas pacientes que consultaram mês passado online. Uma de Caratinga e uma de São Paulo. E que hoje vieram presencial. Tem gente, muita gente fazendo assim. Vem um mês presencial, de ginecologia ou de obstetrícia mesmo. E depois vem online, vem presencial. Acho que isso acabou que entrou muito no consumo das pessoas, né? É verdade. E às vezes é mais prático também, né? Porque às vezes o deslocamento, às vezes a rotina. Essa que me pediu. Falei, não, acho que vai ser online mesmo. Porque eu tô muito na correria. Então, vamos manter online. E às vezes a gente, né? Fala assim, ah, quem sabe a última consulta quando é o acompanhamento gestacional. A gente faz, né? Na nutrição. É diferente da obstetrícia, né? Na nutrição eu falo, normalmente a gente conversa a cada dois meses. E aí eu falo, ah, vamos tentar pelo menos a última consulta da gestação, né? Pra gente estar pertinho. É bom. Apesar de online ter facilitado tanto a gente atender gente do mundo inteiro, né? Que é do Egito, da Austrália, dos Estados Unidos, da Europa. Então, mas é muito bom estar juntinha. Fê, um beijo. Fê, muito obrigada. Nos vemos. Nos vemos qualquer hora aí presencialmente. Em breve. Vamos ver o que mais. Vamos falar nas próximas. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.